Vocês sabem que eu fiquei um tempo sem jogar Anime Champions, então agora a gente tá de volta com força total pra poder fazer algumas coisas, né? E, mano, muita coisa mudou porque basicamente virou um segundo jogo, né? Onde a gente tem o segundo planeta e a gente tem que correr atrás de muita coisa. E, cara, eu já tô vendo que meu dano já não tá lá aquelas coisas, né? Que basicamente eu estou extremamente fraco. Eu até poderia roletar alguns personagens... Pera, eu ganhei alguma coisa aqui. Tá, o que eu ganhei eu já não sei. Pera. Ah, eu ganhei Gunpowder, né? Mas, como eu estava dizendo, eu até poderia, né? Nossa, agora eu ganho... Meu Deus do céu. O que que eu estou ganhando? Provavelmente deve ser o Gunpowder ali. Mas eu até poderia estar dando mais dano, só que eu não pei meus personagens, né? Eu até poderia roletar, mas também não tenho muito desse Money novo roxo. Que eu não faça a mínima ideia do que seja. Ah, eu tô ganhando as medalhas já. Então, assim, né? Tem muita coisa aí que poderia nos ajudar. E, cara, eu já acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou comprar esse Free Pass. Que ele é de graça, né? E já vou passar a mão em tudo aqui, ó. Porque isso aqui com certeza vai ajudar a gente, né? O Diamond Pass, né? Eu só tenho que ver como que a gente... Ah, é aqui onde... Open Orb, Sclaim. Ah, é ali onde a gente ganha pontos. Ah, entendi. É ali. Então a gente faz as Daily Tasks, né? Agora tem essa daqui. Clear algumas progress. Tá. Por que essa daqui eu não consegui pegar? Será que é porque eu tenho Ride Cade mais? Não. Acho que não faria sentido, né? Acho que não... Não. Tem 18. Nossa, tem 18, mano. O negócio tá tenebroso. Mas, ó... Tá aumentando a quantidade dessa moeda roxa. Que eu não faço ideia... A mínima ideia de qual que é o nome disso. Então eu vou chamar de moeda roxa, né? E o Season Pass aqui. As Daily Quests... É, a gente precisa terminar... Ah, tem mais coisa pra cá, ó. Scrap Screen. Default. Ah, o Lumino. A gente vai terminar aqui agora. De derrotar. Que é isso daqui. Então a gente vai terminar de derrotar ele. Vai concluir mais uma missão. E, cara, peguei obviamente o Diamond Pass. Porque eu acho que vale a pena, né? Se você tem os Diamonds. Eu não sei se eu vou comprar esse daqui de 500 Robux, né? Porque agora tem a questão da Kitsune. Então, é... Prefiro segurar pra poder ter a Kitsune. Que vai ser lá no Bloxfurt. Porque ela vai ser carinha, né, mano? Vai ser um pouco caro, né? Ah, e eu acho que eu terminei de completar a missão aqui agora. Dei ele... Aqui, ó. Complete. E eu queria entender por que eu não tô conseguindo pegar isso daqui. Ok, né? A gente tem que fazer o Scrap de Skin ali. E a gente pode comprar Buie Level. Buie Level... Nossa. 499 Todibas. Todibas, gibas, gibas. Ó, a gente consegue fazer o seguinte. Deixa eu voltar pra nave. E daí a gente consegue dar Scrap em algumas Skins. E daí a gente já conclui mais uma missão. Que eu tenho Skin aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Não, 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 não. Ah, é verdade. Scrap eu não preciso vir aqui, não. Unlock. Unlock, unlock, unlock. Aí, beleza. Scrap. Vou só dar Scrap no que eu preciso. E pronto. Acho que eu completei a missão, né? Complete. Clang. E eu ganhei uma Orp. Que faz alguma coisa. Mas já vamos dar Clang aqui também, né? E, cara, isso aqui... Isso aqui... Real vale a pena, mano. Real, real, oficial. Só que deixa eu ver mais uma coisa aqui. Porque eu não consigo... Ah, essa daqui eu já peguei. Ah, acho que como eu pego, já fica concluído, né? E daí eu já ganho XP. Nossa, então toda vez eu vou ter que, tipo, entrar pra poder ganhar os levels aqui. Vai ter que ser as quests... É, aí já é um pouquinho puxado, né, mano? Aí, tipo, tu tem que jogar a parada. Tu tem que jogar o rolê. Eu até poderia roletar isso daqui. Mas eu acho que eu gastei, né? O que eu tinha pra poder roletar. Então acho que depois eu venho aqui e dou uma roletadinha, né? E, ó, eu ganhei 33k dessa moeda. E eu acho que eu posso dar uma giradinha aqui, mano. Será que a gente consegue alguma coisa boa? Vou deixar dar uma roletadinha aqui. Porque, além de tudo, vai dar level pro... Pro meu compadre. Deixa eu ver aqui. Nossa, ganhou level pra caramba. Então, mano, com certeza vale muito mais a pena roletar aqui, mano. Muito, muito, muito. E eu acho que aquela orb que a gente pegou é a orb que a gente usa pra, tipo, upar o... O level do personagem, tá ligado? Tipo, não o level do personagem, mas o level da máquina que a gente roleta. Tipo, acho que dá pra entender mais ou menos o esquema. Então, mano, eu acho que agora o mais importante... Eu vou só terminar essa última missão, né? Que tem aqui, hein? Eu acho que eu vou deixar os meus personagens roletando, né? Pra poder ganhar, tipo, mais level e eu conseguir fazer mais fácil. Mas eu acho que primeiro eu vou, pelo menos, terminar essa missão e daí a gente desenrola. Bem, eu completei a missão, né? E liberou outros... Ah, liberou outros locais. E agora quem que a gente tem que derrotar aqui é o Magma Marechal, né? O Marechal de Rerals Farrells. Eu vou derrotar ele uma vez, até porque eu acho que não é um sonho tão distinto, né? Um sonho tão distante. E eu tô bem ansiosinho pra ver quanto que ele vai dropar dessa moeda nova, né? Que provavelmente ela tem um nome, né? E eu não sei o nome dela, né? Bom, enfim. De qualquer jeito, de qualquer forma, a gente sabe que tem aí essa moeda. E como esse aqui provavelmente é o último boss, né? E além de tudo tá caindo o mundo aqui. Provavelmente vai me dropar uma boa quantidade de Money. Então a gente só tem que aguardar aí. E vamos ver. Vamos derrotar ele uma vez. A gente já conclui a missão e tudo certo. E olha, derrotado. E caramba, aqui veio o Money, tá? Aqui, aqui. Deu pra dar uma brincada, hein, mano? E missão concluída, né? Ah, o próximo mundo a gente ainda não consegue. Tipo, esse daqui é o último mundo. Tipo, ainda aparecem outros mundos aqui, mas a gente ainda não consegue pra eles. Pô, que tristeza. Bom, né? Aí a gente dá aquela roletadinha, né? Aproveita. Vamos ver aqui. É, todo meu dinheiro foi de arrasta pra cima. Mas no final das contas valeu a pena, porque eu peguei bastante level aqui do meu Gon, né, mano? E... Será que a gente consegue chegar em alguma coisa ali? Provavelmente aqui deve ter mais alguma missão, porque eu não conclui todas as missões. Eu acho, né? Acho que deve ter mais missões aqui, ó. Missões tem quatro... Tem um monte ali ainda. E aqui eu não vou pra lugar nenhum. Então tem as missões aí que eu tenho que fazer, principalmente a missão que eu faço lá no lobby, né? A missão que eu faço lá no Lopesito. No Lopesito. Tem a missão lá do Lopesito. Acho que aqui as missões daqui acabaram. Talvez possa ter mais alguma, mas eu não vou procurar por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aí pro mundo 1, porque eu sei que tinha a missão daqui. Cara, quer ver que essa missão do bot vai ser outra coisa? Tipo, me ensinando aí pro... N-Enemy, Rural Creek, Legendary Creek. Ah, isso daqui é de boa. Só, tipo, algumas missões básicas. N-Enemy. É, a gente vai ter que farmar. Bom, eu vou fazer o jeito mais fácil, obviamente, de farmar, né? Vou aproveitar e vou vir aqui pro... pro mundo, né? De Ataque on Titan. E eu vou fazer o seguinte. Agora, né? Tem essas orbs que a gente pode gastar, né? Que a gente aumenta a chance de vir... coisa melhor. Então, ó. Vamos ver. Tá, eu não tenho mais item. Provavelmente é aquela orbe lá que a gente ganhou, né? E aqui, pelo menos, a gente tem uma probabilidade maior de vir, tipo, coisas melhores. Então, eu vou deixar aqui derrotando, porque tem uns inimigos. Na verdade, eu vou pegar o meu time de luck. E, mano, vamos deixar roletando aqui, né? Ainda tem mais tempo pra gente poder gastar aqui. Então, já vamos gastar a poção de... de XP Bust. E vamos deixar todo meu time no full, tá? Ainda tem outras coisas que eu tenho que fazer. Mas isso aí é história pra depois. Pra depois. Provavelmente é isso. Pra depois. Obrigado.